Morre, 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 você vai ser o astro do futebol, morre. Aquele forte que se joga com o centro de uma fonte e tem o gesto. Futebol, futebol, americano. Não, morre futebol, é comercial para o Brasil. É futebol, levanta. Não, é isso, é isso. Esse é colaborativo. Eles quiseram dar uma força pra sua aventura. E eu sou Mohamed de São. E vou ensinar as habilidades de grupo e finalização. E eu, o D.Y. E me domar. E vou servir do ataque e velocidade. E tem mais de agora. E também a habilidade de apreciar a culinar holandês. A CIDADE NO BRASIL